Boa noite, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela partida de hoje, foi um grande jogo aí, peguei uma grande equipe que foi o Tanque Velho, uma das equipes favoritas ao título, e quero parabenizar a equipe do Tanque Velho que jogou com lealdade, foi um jogo bonito, e agradecer a nossa equipe aí que veio com força máxima, nós veio desacreditado do início do campeonato, então hoje nós estamos chegando mostrando o potencial do Furacão, que temos uma tradição no campeonato, então vamos chegar aí, agradecer a Deus e pedir a todos aí que se preparem, que a final está vindo aí e vão em busca do título.